O seu nome eu anotei na minha agenda O que foi inesquecível nosso amor O teu corpo tatuado em mim Tua boca me beijando assim Eu sentindo o gosto de maçã do amor O seu nome eu anotei na minha agenda O que foi inesquecível nosso amor O teu corpo tatuado em mim Tua boca me beijando assim Eu sentindo o gosto de maçã do amor Ah, como eu queria te encontrar Pra compensar todo o meu querer Te dar de vez o meu coração Sinto tanto tua falta Tá difícil sem você Ah, eu não consigo te esperar Como de medo de te perder Naquela frio só de peça Muito mais que eternidade Universo de saudade Um minuto sem você O seu nome eu anotei na minha agenda O que foi inesquecível nosso amor O meu corpo tatuado em mim Tua boca me beijando assim Eu sentindo o gosto de maçã do amor Ah, como eu queria te encontrar Pra compensar todo o meu querer Te dar de vez o meu coração Te dar de vez o meu coração Sinto tanto tua falta Tua boca me beijando assim Ah, como eu queria te encontrar Pra compensar todo o meu querer Te dar de vez o meu coração Sinto tanto tua falta Tua boca me beijando assim Tá difícil sem você Ah, eu não consigo te esperar Como de medo de te perder Naquela frio só de peça Muito mais que eternidade Universo de saudade Um minuto sem você Ah, como eu queria te encontrar Pra compensar todo o meu querer Te dar de vez o meu coração Sinto tanto tua falta Sem asiMAN Em casa Tua boca me beijando Obrigado.